Animália Park, pontos positivos e negativos sobre esse parque que inaugurou recentemente, eu fui logo pra conhecer e agora eu vou tá mostrando todas as dicas pra vocês, os pontos negativos e positivos do que que eu achei sobre o Animália Park. Se inscreva no canal, ativa as notificações, eu sou a Bruna Natasha do Segue a Bru e vou tá falando tudo pra vocês, tá? Desse parque que é em São Paulo, em Cotia. Pontos positivos do Animália Park. O Animália, ele é muito arborizado, tem muito verde, os animais são bem cuidados, eu gostei bastante, você consegue ficar bem próximo dos animaizinhos, então você tem uma experiência incrível e também é um trajeto de 5 quilômetros, onde você vê vários tipos de animais, tem onça, tem aves, tem hipopótamo, então é bem legal, eu gostei bastante. Outro ponto positivo é que tem alimentação a cada 500 metros, então tem alimentação, tem banheiro, vende água, então assim, isso é um ponto importante, ainda mais que a gente vai com crianças, né? Então tem banheiro sempre bem próximo, então isso é um ponto positivo também. Mais um ponto positivo do parque é o aviário. O aviário, ele é bem grande, é o maior da América Latina e tá entre os maiores do mundo, então você tem uma experiência super legal. Tem várias aves e as aves podem pousar em você também, então é muito legal, eu gostei muito, teve até uma ave que pousou em mim, então foi bem legal a experiência, você fica bem pertinho de vários pássaros, então é bem interessante também. Tem vários monitores explicando sobre os pássaros também, é bem legal. Vamos lá pra mais um ponto negativo. Alimentação, é tudo muito caro, extremamente caro. Tem um único refeitório com comida mesmo, né? De verdade, que é um buffet que custa R$70,00, é muito caro. E também, apesar que eu falei que era um ponto positivo essas lanchonetes de 500 em 500 metros, é caro. Então assim, obviamente, quando você tá com uma criança, se você, por conta do calor, quer comprar uma coisinha pra forrar o estômago, tem um ponto positivo porque é próximo. O negativo realmente é o preço. R$15,00 uma pipoca, eu paguei R$10,00 numa coxinha, R$15,00 um refrigerante, então assim, é muito salgado. A dica que eu dou é leve a alimentação de vocês, leve água, suco, lanche natural, leva realmente bastante comida, porque vale a pena, pra poder não gastar lá. E o ingresso também é muito caro, R$380,00. Eu comprei no lote promocional, então paguei R$150,00. Mesmo assim, eu achei muito caro, porque o parque, ele não tá 100% concluído, tá? Ainda falta a parte radical dele, então realmente assim, tá tudo muito caro. Mas tirando essa parte de ser caro, o parque é legal. Então vale a pena levar alimentação, levar água, suco, lanche natural, frutas, pra poder economizar o máximo lá. Mas a experiência é bem legal também. Outro ponto é que pra você ir pro... Onde tem as montanhas russas, né? Você tem que passar, você tem que andar até metade do parque, e aí você faz esse trajeto, ou você conclui todo esse trajeto pra você poder chegar onde tá os brinquedos, ou na metade do trajeto você pega um teleférico que vai te levar direto pra lá. Porém, esse teleférico, nada mais, nada menos, custa R$25,00. Ida e R$25,00 volta. Então já é mais R$50,00 se você não for andar todo o trajeto, que dá um total de 5km até chegar no parque. Então tem esse valor de mais R$50,00, que também é muito caro. Acho que se fosse uns R$20,00, seria um preço ok pelo trajeto do teleférico. Outro ponto negativo é que os brinquedos, também da parte de dentro, eles são bem antigos. Quando eu fui no brinquedo, ele acabou quebrando, então, assim, não foi uma experiência tão legal. Então os brinquedos, quando você entra na parte interna do parque, você vê que parece realmente esses parques de cidades pequenas, que os brinquedos são um pouco mais velhos. Então, assim, essa foi a minha impressão, que os brinquedos são um pouco mais velhos. A parte do zoológico, não tenho o que falar, achei muito bonita, mas realmente essa parte interna deixou a desejar, por conta também que estava muito quente. Então esse é outro ponto negativo também. O ar-condicionado não estava funcionando, estava muito calor. Tirando essa parte, foi legal. A parte do zoológico vale a pena, a parte de dentro ainda não vale a pena, não gostei, e vai ter também em breve as montanhas russas, né? Que aí a gente vai poder, eu vou voltar para poder conhecer. Essas foram os pontos positivos e negativos. Se inscreva no canal, ativa as notificações, que eu vou passar mais dicas para vocês.